Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Agüero revela que pode integrar Comissão Técnica da Argentina na Copa do Mundo. O ex-atacante Sérgio Agüero, que se aposentou do futebol por conta de um problema no coração aos 33 anos, pode fazer parte da Comissão Técnica da Seleção da Argentina, que vai à Copa do Mundo no Catar. Em entrevista à Rádio 10, o argentino revelou que chegou a conversar com o técnico Lionel Scaloni e Cláudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino, AFA, sobre a possibilidade de ser integrado ao corpo técnico da equipe. Embora Agüero fale em tom de confirmação, o argentino comentou que irá ao Mundial ao menos como torcedor caso o projeto não se concretize. Irei ao Mundial do Catar. Quero estar lá. A ideia é que eu faça parte do corpo técnico. Falei com Scaloni e também com Shigui Tapia, presidente da AFA, disse o ex-jogador de Manchester City e Barcelona. Se não for com a seleção, irei e estarei com os meninos. Mas irei um pouco para motivá-los, completou. Seja como membro da comissão ou como mero espectador, Agüero terá a chance de participar de um Mundial diretamente de maneira livre, como ele mesmo definiu. Pela primeira vez. Uma coisa é se você está jogando, porque precisa estar 100% concentrado. Fui ao Mundial como jogador, mas nunca para me divertir com minha esposa ou amigos. Então, penso também em ir livre, comentou na entrevista. Com a camisa da Argentina, o ex-jogador de Manchester City e Barcelona participou de três Copas do Mundo, 2010, 2014 e 2018. Disputou 12 partidas e marcou dois gols. Pela seleção profissional, ele balançou as redes 41 vezes nos 101 jogos feitos pela equipe. A Argentina já assegurou vaga para a Copa do Mundo. Em segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas, a seleção albiceleste soma 35 pontos e não pode mais ser ultrapassada por nenhuma outra equipe, já que restam apenas duas rodadas para o encerramento das classificatórias. O Equador, em terceiro, está com 25 pontos e a Argentina ainda tem um jogo a menos. Na próxima rodada, a equipe de Scaloni enfrenta a Venezuela, no dia 24 de março.